Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de canal, hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de Dead Bandelot pro canal, então bora lá Tá jogando aqui de killer, tá trazendo uma partidinha de hillbilly, mostrar a composição de perk de hoje Agitação, basicamente aumenta a minha velocidade de transportar copos em 18% Quando estiver transportando algum corpo, meu raio de terror cresce em 12 metros Churrasco contílio, basicamente quando eu enganchar algum sobrevivente e os demais sobreviventes tiveram uma distância de 40 metros do gancho Eu vejo a hora deles por 4 segundos Nascido das sombras, aumenta meu campo de visão em 15 graus Pegada de ferro, efeitos de resistência de sobreviventes são reduzidos em 75% O tempo necessário pra fugir de minhas mãos ainda é aumentado em 12% Diminui ligeiramente o tempo de recarga de carregamento da motosserra Diminui ligeiramente o tempo de recarga da motosserra Diminui a penalidade ao coludir com o objeto e diminui o barulho feito pela motosserra E coloquei aqui um outro addon que diminui o tempo de recuperação ao baterem em outro objeto também E coloquei aqui uma oferenda do mapa Auto Heavy Então, partiu! Partiu, gente Vamos lá Peguei a melhor versão do Auto Heavy A cheque é bem no meio Nossa, olha isso, mano Coitado desse cara, mano Esse cara vai quitar, quer ver? Não vai quitar, tá bom então Melhor pra mim Como a versão do Auto Heavy é bem no meio do mapa Consigo, tipo, independente de onde que eu derrubo os caras Consigo levar pro basement, tá ligado? Deixa eu ver Não, ninguém no barbecue Tá suave, gerador aqui tá suave Aqui também Deixa eu dar uma voltada ali, né Pra ver se não, já não desceu ali pra salvar Olha o que eu falei Devia ter esperado a outra pra poder usar a serra nela Ao invés de ter dado porrada no Dwight Joguei mal ali Dead Hard pra jogar na janela, beleza Vai ter que gastar a parte da cheque Nossa, tem nego aqui embaixo Não é possível Eu não acreditei Caraca, eu escutei muito esse cara, mano Coitado Deixa eu ver Ninguém pra esses lados Beleza Tá tranquilo O que? Não pegou? Ah, tu não vai salvar assim não, né Filho Mano do céu Tá todo mundo aqui Eu vi Eu vi tua Vi tua tentando se agachar aí Peguei Já salvaram, beleza Vou tentar pegar o outro cara que vai subir Peguei também Fechou O Bill aqui Mais um Pra travá-lo Agora o negócio ficou sério O Bill vai ter um Breakable, né Cara Deixa eu enganchar dois no Basement Então Que é mais vantagem O Bill eu sei que vai ter um Breakable Quer dizer Quer dizer Pelo menos Geralmente é o Perk dele, né Cara Eu uso um Breakable, tá ligado Bastante Ele vai curar lá, beleza Vem pro Basement Que agora tem que achar o outro O Dwight que tava aqui perto Ela vai curar o Dwight O Dwight deve estar pra cá Falei? Caraca A cara se matou Obrigado Ah Vou dar uma batida nesse gerador Quebrar essa pallet Dar um tapinha nesse gerador Vixou Já desceram, né Já sabia Eu vi Eu vi Eu vi É claro Eu me esqueci que ele tinha Um BT Os caras não esperam Nem o cara se afastar Os caras já descem, tá ligado Capaz de falar Que depois o cara Que é um Perf Cadê? Só pra cá Opa Agora pega Jogou Pulou Sabi Obrigado Ah Já foram lá salvar Ah Vou deixar que salvar Pode salvar Vou deixar quieto Ah Ah Eu aqui Ah Vamos tentar acabar o gerador aqui Ah, errei! Não acredito, tá bom, tá bom, tá valendo, tá valendo, tá valendo, sabe qual foi o problema? Eu pegar um cara, ele ia descer pra salvar, pena que o Bill morreu, quer dizer, pena não, vantagem, né, que o Bill morreu, ele desceu, não, esse cara não desceu, não, tô ficando maluco, esse cara não desceu, não, esse cara não desceu, tô ficando drogado, tá, agora tem escotilha, né, tinha até esquecido escotilha. A única vantagem dessa partida foi que eu peguei o cara muito no começo da partida, tá ligado? Deve ter dado 15 segundos de jogo eu já encontrei um cara, então, isso ajudou muito. Porque se eu fico muito tempo em chase com alguma pessoa, ele já começa a fazer um, dois geradores, três até às vezes, daí já é. Não tá lá. Não tá aqui também. Ah, agora com o Hillbilly pra proteger a porta é muito fácil. Deixa eu dar uma olhada se tá lá pra cima de novo. Bati, tentei fazer a curva. Ah, não tô com a donce pra fazer isso. O cara nem tentou abrir. Ele vai morrer pro endgame. Tá aqui. Armário? Não. Escondido aqui do lado? Também não. Cadê? Não. Encontrei. Não vai dar tempo de levar pro basement. Ou será que dá tempo? Vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Tentar levar pro basement. Vai, vamos, vamos. Vai dar tempo. É, deu tempo de levar pro basement ainda. Vai. Deixou. Mas é a melhor versão pra tu fazer um, é, fazer, é, colocar os cara no basement no alto heavy é essa daqui, tá ligado? Quase que a check é muito no meio. Tanto consegue levar eles de todas as direções. Ou se fosse, quer que fosse do lado oposto do mapa daí ia ser muito difícil. Mas a partida foi perfeita, velho. Deixa eu ver o rank dos caras, na moral. Completei meu desafio, né, um pouquinho. É, um rank, é, um perk daí é muito difícil mesmo. Mas, no mais, o vídeo já era isso. Obrigado, gente. Até aqui, deixe seu gostei e até o próximo vídeo. É isso aí, valeu.